Guerreiros, a gente acabou de derrotar vários sombrios do Cat Master E estamos sentindo como... Eu tô muito orgulho, eu preciso jogar uma bola, jogar uma bola, bater um pênalti, qualquer coisa Eu acho que a gente vem encontrar mais sombrios pra gente derrotar eles com nossos poderes prismágicos E eu tô sentindo como se tivesse saído de um show de tão poderosa na hora de derrotar aquele sombrio É, gente, a gente arrasou derrotando eles, mas... Ai, eles eram tão bonitinhos que eu fiquei até com dó Luna! Tá, mas qual será a nossa aventura de hoje? Eu tô muito animado Tô muito animado também Eu também O que é isso? Vem comigo O Lúcio levou o Rony Mas não machuquem o meu irmão, por favor Ele levou o Rony Vamos, 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 vamos Ai, vamos junto Não tem mais o que fazer, Rony Eu te conheço há muito tempo, eu sei todas as tuas fraquezas Galera, me ajuda, por favor Lúcio, é melhor devolver o Rony Se não... Se não... Rony sumiu Pra onde que ele foi? Precisamos ajudá-lo Pessoal, pessoal, pessoal Calma, calma, calma Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia Antes de qualquer coisa, eu queria pedir pros guerreiros que estão aí Se inscreverem no canal, deixar aquele gostei E também ativar o sininho Porque é sempre importante, né? Que a gente precisa dessa moral de vocês, né? E é uma coisa que... Ô, Lipe, isso é importante, mas não é hora disso agora Vem cá, a gente tem que voltar aqui pro nosso foco Ah, eu sei o que a gente pode fazer O quê? Ah, eu sei O quê? O quê? É, sei não, sei não Ai, Lipe Já sei A gente tem que ir atrás dos sombrios E perguntar gentilmente qual o paradeiro dele Gentilmente Não, gente É sério A gente vai perguntar com carinho Não, assim, gente Por favor Não se resolve assim as coisas A gente só tem que fazer tudo com calma E com harmonia Harmonia A gente vai falar com ele com carinho Coisa boca Coisa boba Ei, Lúcio Pra onde você nos teletransportou? Calma, Rony Relaxa Fica à vontade Por que é pressa? Relaxa nada Pra onde você nos teletransportou? Isso aqui é um local sombrio? Caramba Até parece que você tá trabalhando com sombrios e com Cat Max É bem isso Eu tô trabalhando pro Cat Mask Eu sempre soube que você era imprevisível Mas agora, trabalhar pro Cat Mask Isso te torna um vilão, tá bom? Eu tô pouco me lixando se eu sou vilão ou não O que a gente quer é o teu lápis prismático Meu lápis prismágico? Não, não Eu não posso Não Eu nunca vou dar o meu lápis prismágico pra vocês Mas quem disse que a gente quer de graça? Nós vamos fazer um desafio por merecimento Desafio por merecimento? Mas o que vale o meu lápis prismágico? O desafio é Você precisa passar a torre do terror do Roblox Se você conseguir, o lápis é seu Agora, se você perder O lápis é novo A Tower of Terror do Roblox Você sabe que não tem como passar isso aí Mas pelo lápis prismágico Eu acho que essa é a única alternativa Guerreiros A gente precisa conseguir Eu aceito o desafio Gente O quê? Será que tem algum sombrio aqui dentro? Eu não sei Eu também não O que a gente vai fazer quando encontrar o primeiro sombrio? A gente dá porrada nele Eu acho melhor a gente amarrar ele Fazer ele confessar onde tá o Rony A gente amarra e dá porrada Não, gente Temos que tratar todos com igualdade e carinho Ah, Luna Ah, Luna Por favor, carinho nada Ele prendeu o Rony A gente precisa descobrir onde o Rony está Tá, tudo bem É o Rony, né? É, mas sabe que O Lúcio tava meio estranho Esses dias lá em casa Meio estranho mesmo Por quê? Ah, eu acho que ele tava falando com Aquele Cat Mask, sabe? É o quê? O quê? Teu irmão tava falando com o Cat Mask? Meu Deus Tava Tem problema? O que era? É o outro O do irmão Muito problema Ele é nosso inimigo Ai, não Ele parecia tão bonitinho Ah Bonitinho Ele é horrível Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Ai, Luna Eu sei que você é muito boazinha Muito querida Mas agora não é hora de ter empatia Com o Lúcio E nem com os sombrios Porque eles pegaram o Rony A gente tem que descobrir onde ele está E salvá-lo É, o que que? É, o sombrio É, o sombrio Vai, vai Ah, sombrio Eu posso te fazer uma pergunta? Pode fazer até duas Eu queria saber Você tem benefício de trabalho? Benefício? Eu nem sei o que que é isso Vale transporte Vale refeição Esse tipo de coisa Faz anos que eu trabalho aqui E eu não recebo nada disso É, mas não recebo nada Ah, isso não é bom Porque sabe, eu tenho muito preocupado Eu tive que pagar todas as mãos aqui E eu tive que vir caminhando Além disso, o salário tá precipitado no mundo Alguém me fala Sobrios, pra onde vocês levaram o Rony? A gente vai dar muita porrada em vocês E vamos amarrar vocês A gente vai dar porrada em amarrar vocês E também Vamos dar carinho A gente vai dar porrada em amarrar vocês E dar muito carinho O que? Carinho? Definitivamente não é pago pra receber carinha Não, pera Não, carinha não Carinha não Sobrio, você não é páreo pra mim O que? Você parece um frangote Frangote? Eu? Frangote? Eu sou o melhor da minha carinha Eu posso fazer potes fazendo isso aí Se você quiser Antes, eu matei com a sua palma Eu sou demais Como é que você fala que eu sou o fracote? Então se prepara Fracote Ah não Agora tu vai ver Tu vai ver o que é bom Chute trivela Esse aqui é o teu chute trivela? Como é que funcionou? É claro Sempre funciona Ai, se a menos o Rony estivesse aqui Ele adora esse chute As garotas Não acredito que você me colocou aqui Você nunca vai conseguir, Rony? É, eu sei Porque eu não sou tão bom nos mapas de parkour Ai, droga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou conseguir, cara Você não vai conseguir me derrotar Olha só Caramba O louco, eu quase morri Rony Boa, já estamos no mapa cinza Já estamos no terceiro andar, Lúcio O que você está achando disso aqui, hein? Não, Rony Por esse lado é muito fácil Não vale você ir por aí Como assim? Até parece que tem outro lado A gente está simplesmente fazendo um parkour aqui super perigoso Olha só Se eu encostar na luz Eu morro Rony, por aí todo mundo ganha Por aí é fácil demais Ué, mas você acha que eu não quero ganhar? Ah, não! Eu não acredito! Eu falei, Rony Vai para o outro lado Joga Agora vai Ah, se liga Isso aqui é um profissional em ação Vai Profissional no Roblox Rony, ninguém me vence no Roblox Ninguém Vamos falar Claro, isso aí é muito difícil E é difícil É eu que sou bom Vamos lá Ah, não! De novo no mesmo lugar! Droga, Rony! Eu não acredito, tem um minuto Será que eu consigo ir um minuto? Não, não, não Não, não Não, não Ai meu Deus Não Não, maldição! Droga! Eu não acredito que eu estou perdendo Até a Sevanos não vai dar Não, não, não A gente não consegue nem sair da primeiro parkour Eu não acredito A primeira rodada foi o fracasso Droga! Sai, sai! Eu definitivamente não sou pago para lutar contra duas guerreiras prismáticas Mas... Você vê que... Essas são duas, mas... Talvez Não falem turma, né? Ai, ai É... Agora você não está mais tão alto assim Eu não sou pago para isso Vai, sombrio! Fala onde está o Rony! Rony? Eu não sei de nada Eu não sei de aqui Eu estou muito calmo Talvez ele nem se rouba de nada Não precisa ficar pancada nele Ai, eu não sei Eu não acredito nesses sombrios Não dá para confiar nesses sombrios Eu não dá para confiar Eles são muito mentirosos Eu estou falando para você faz tempo Já conheço eles antes de você Ah, não, Duda Eu acho que todo mundo merece uma chance Ah, não, agora você vai ver Caramba, Luna? Eu não sabia que a Luna era capaz disso, hein? Ai Fica quieto Conseguimos Conseguimos mesmo Porque nós somos os... Guerreiros Prismáticos Fala para a gente Aonde está o Rony? Eu já falei Hoje é meu primeiro dia Eu nem sei quem é o Rony E o Lúcio? A gente nem sabia que ele estava trabalhando para o Cat Mask Nós não sabíamos que o Lúcio estava trabalhando para o Cat Mask Ai, pobrezinhos Eles estão mentindo Como é que eles não sabiam? Claro que sabem Vamos, desembucha Fala a verdade Parece que eles estão falando a verdade Eles não sabem para onde o Rony foi Ah, eu não sei Eu não acredito em sombrio nenhum Eu não acredito, Lipe Você acredita neles? Eu acredito Olha a carinha Coitado Para, gente Deixa de inocência Que coitado Olha só Não é inocência Eles são tão fofinhos Ah, leva para a tua casa Acho que já deu a nossa hora, né? Isso É um celular Calma, calma, calma Pode ser uma armadilha Deixa eu tocar primeiro Deu uma coisa Olha, aparentemente não O celular está aqui Está em alguma coisa em você? Não, comigo nunca vai acontecer nada Ah, então tá Vai Ah, acho que é melhor não pegar, gente Ih, agora já peguei Mas não é legal mexer nas coisas dos outros? Está travado Não é dos outros É do sombrio Peraí, tem um aperte aqui É uma chamada de vídeo É o Rony Meu Deus E o Lúcio? O que eles estão fazendo? Ele prendeu o Rony Nossa, que lugar é esse? Eu acho que eu sei onde fica esse lugar Eu acho que eu já fui lá também Seguinte A caminhada é longa para chegar até lá Então a gente precisa ir agora Vamos Se prepara O jogo vai começar Vocês não são vários para mim Eu não consigo me mexer Eu também não Ibi O que esse sombrio fez com a gente? Duda Duda Vai ficar tudo bem Duda, não desmaia Fica comigo Fica comigo, Duda Luna, você está bem? Eu não estou bem, mas Eu consigo me levantar Meu poder de cura Eu vou poder dar energia para vocês Nossa Ela conseguiu Ela conseguiu Ela conseguiu A minha força voltou Luna, Luna, Luna Luna, você está bem? Luna, Luna, Luna Ela desmaiou Ela passou a força dela para a gente E enfraqueceu completamente Não, 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 não O que a gente faz? Eu já sei como derrotar ele Eu sou a Duda Duda, funcionou? Agora você vai ver Meu Deus Calma, calma, calma Não acabou ainda A nossa amiga Luna, Luna Luna, Luna Levanta, levanta Você está bem? Estou bem Devagar, devagar Ai, gente Muito obrigada Muito obrigada Por terem derrotado o sombrio Nós é que agradecemos Porque se não fosse com a sua cura A gente não teria nem levantado É, Luna Eu estou junto muito Devagar, devagar Devagar, devagar É, a gente conseguiu E sabe por que a gente conseguiu? Porque nós somos os Guerreiros Prismáticos Uhul Tá, peraí, 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 peraí A gente precisa ir atrás dele Ah, eu acho que eu tenho uma ideia Vamos, vira comigo Vamos Você é muito ruim, Bonnie Ah, Keylos, se você vencer a primeira Mas eu vou vencer a segunda Vamos lá, próxima torre Estamos de volta Essa torre é diferente Eu tenho cinco minutos para passar Guerreiros, eu vou conseguir, hein? Vocês sabem que eu sou bom no rolo Foi muito bom mesmo, Bonnie Muito bom Vai, 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 vai Nossa, vamo Cada luz dessa é como se fosse um sabre de luz Pode me destruir completamente Ai, é uma este... Não Essa está cada vez mais difícil Você está perdendo tempo Entrega logo esse lápis para mim Jamais Eu vou ganhar seu desafio Você me provou esse desafio Eu vou vencer Vai Não Eu estou muito zangado, cara Três minutos, Bonnie Eu não vou falar mais nada Eu vou só observar Porque o quê? Muito ruim Não sou ruim nada Uns guerreiros confiam em mim Vamo lá Caramba Olha essa galera esperando o elevador Meu Deus Vamos nessa Eu estou quase conseguindo para você ganhar Porque eu estou ficando muito irritado Olha só Olha o pulo do mestre aqui, ó Três, dois... Cuidado Os pilares de luz Por isso que eles não pularam Não, 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 não Pula, pula Boa, consegui E agora? Eu não sei, mas tenho que tentar Elas ficam girando Caramba, vai Fase roxa Quase que eu caí Vai, vai Rony, não, Rony, calma Que pra baixo, Lúcio? Você tá querendo me enganar de novo? Ai, agora E agora? Uau Caramba, eu tenho que ser ninja aqui, ó Não, não vai Era pra você ter caído É, era sim Mas eu não caí Porque eu sou bom demais Não, fase marrom Ok, é a última fase, eu acho Eu acho, vai, vai, vai Caramba, e agora? Não Eu caí pra cinza Quer saber? Eu não vou conseguir, hein? Se liga só Agora vai É isso Vamos Vamos Vai Não Vai Não Não Agora já era Maldição Eu não acredito 20 segundos Não tem mais tempo, Rony Eu não consegui o desafio, galera Não vai dar Droga Eu não consegui Passa logo O lápis prismático pra cá Eu jamais vou passar pra você O lápis prismático Como é que é? Se prepara Eu vou acabar com você Com a minha Com a minha Espada lunática Caramba Guerreiros O Lúcio se transformou em guerreiro lunático Só tem uma maneira de derrotar ele agora Lápis prismático Vinha O universo Pode ver O meu lápis prismático Eu vou acabar com as sombras de você Caramba A espada lunática e o lápis prismático tem o mesmo poder Droga Eu preciso ter muita criatividade pra poder derrotar ele Os seus poderes de criar não são vários Para os meus poderes de destruir Toma essa Lúcio, você sabe que eu não sou o vilão O que a T-Mask aqui é? Por que você decidiu trabalhar com ele? Você não se importa com seus amigos? Eu não me importo, Rony O que eu quero é destruir os guerreiros prismáticos E eu vou começar com você Maldito Um corte da espada lunática passou Eu não posso levar outro Se não O que foi, Rony? Sentiu alguma coisa? Parece que o gato tá machucadinho Droga Ok, pensa, Rony, pensa Não dá pra pensar com esse corte Porque vocês sabem, Rony Que os seus poderes de criar Não são mais fortes que os meus poderes De destruir Eu preciso usar o meu golpe especial O traço vertical Maldito Guerreiros Maldito Poder brismágico Agora chega de brincadeira Eu vou usar o meu golpe especial Ok, tá bom Espada lunática O brismágico Com o arte Traço Vertical Rony 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 Gente, o Rony tá desmaiado Será que ele tá bem? Não se preocupem, gente Com o meu poder de cura Eu vou curar o Rony Vai, Rony Isso, Rony Isso Galera, que isso? Guerreiros, meu Deus Obrigado É demais Ele tá bem Caramba Eu não acredito Obrigado, galera Espera Mas e o Lúcio? Droga Os guerreiros Super mágicos Ai, eu tô muito machucado Para eles eu não posso sozinho Galera Ele foi embora Mas olha O que importa é que a gente conseguiu concluir essa missão Verdade E a gente sempre vai conseguir Sabe por quê? Porque nós somos Guerreiros Prismáticos Obrigado, galera Até a próxima